Olá meninas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que todos estejam bem também. Olha o que vamos estar aprendendo na nossa aula de hoje. Essa linda caneca feita de material reciclável, gente. Ficou super linda, olha, pra gente estar decorando a cozinha ou até mesmo dando de presente aí. Olha pra vocês ver, super fácil de fazer, delicada, nós vamos estar aprendendo a fazer ela hoje, tá bom? E essa que a gente vai estar usando vai ser fio Rayotex do grosso, tá? Eu vou fazer a minha na cor azul, então a gente vai estar usando o branco, o azul clarinho, tá? Um CD, a gente vai estar usando um isqueiro, uma tesoura, uma agulha 1.75, o nosso furador de papel. A gente vai usar também essas duas florzinhas aqui, ó, mini rosa, tá gente? Aqui no canal não tem o passo a passo, mas é só vocês pesquisarem aí no YouTube, mini rosa para aplicação, que vai aparecer um monte. Aí vocês vão, escolhem qual que vocês querem, suas preferências aí e façam, tá bom? E a gente vai estar usando também a nossa máquina de cola quente, uma garrafa de refrigerante de 2 litros, tá bom? E é isso. Marquei aqui com a minha fita métrica, ó, de altura, tem 10 centímetros, tá bom? E aqui, ó, no comprimento tem 17 centímetros, tá? Para fazer a alça da nossa caneca. Então eu vou cortar ali, vou vir furar com o furador de papel e já volto com vocês. Então aqui, meninas, ó, já cortei, já furei com o furador de papel. Agora aqui a alça, ó, eu cortei também, mas a gente vai vir assim, ó, a gente vai furar aqui no meio, tá? A gente vai furar só no meio aqui, ó. A gente vai vir furando com o furador assim, ó. Só aqui no meio, a gente vai furar até aqui no final, tá bom? Então a gente vai começar aqui pegando o nosso CD para a gente estar encapando. Já tem vários trabalhos meu aí que eu ensino como encapar o CD, viu? A gente faz o nó inicial aqui, ó. Dois nó, tá? Para não soltar. Depois a gente corta um pedaço desse fio e queima, tá bom? A gente passa o fio aqui por trás, ó. Puxa ele para cá. Vem aqui, ó, pega os dois juntos e faça um ponto baixo. Novamente eu vou colocar ele aqui por dentro. Vou puxar ele para cá. Aí aqui vocês puxam bem puxadinho para não ficar... Trabalho largo, tá? Tem que ficar ajustadinho assim, ó. E assim a gente vai fazer a volta toda. Então, meninas, ó, finalizando aqui o meu trabalho, a gente dá uma puxadinha. Vem aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, ó. E vou prender com um ponto baixíssimo. Aí você dá uma puxadinha, tá? No trabalho. Aí vem aqui, vou fazer uma correntinha. Vou cortar esse fio e vou queimar. Puxa ele cá para trás, ó. Aproveitar, eu vou queimar esse outro aqui também. A gente vai trabalhar agora com o fio branco, tá? A gente faz o acabamento aqui para a gente começar a fazer a capa da caneca. A gente pega o fio branco, faz aqui o nosso nó inicial. Vou vir aqui em qualquer ponto baixo aqui, ó. Vou prender com um ponto baixíssimo. Vou fazer duas correntinhas. Vou vir aqui no mesmo lugar, vou fazer mais dois pontos altos. Vou dar mais ou menos uma distância assim, vou vir aqui e vou prender com um ponto baixo. Tá? Não pode ficar muito espichado e nem muito perto para não embabadar, tá bom? Aí eu subo duas correntinhas. Venho aqui novamente, faço dois pontos altos no mesmo lugar. Venho aqui, ó, e prendo com um ponto baixo. Aqui a gente está dando acabamento com um ponto tombadinho, tá bom? Vou fazer mais um aqui com vocês. Sobe duas correntinhas, faço mais dois pontos altos aqui dentro. Venho aqui e prendo com um ponto baixo. E assim a gente vai caminhar até lá no final. Então aqui, meninas, ó, finalizando o meu trabalho, eu venho aqui, ó, e prendo com um ponto, deixa eu puxar isso para cá, baixíssimo, tá? Faço duas correntinhas, vou cortar esse fio e vou queimar. Puxo ele aqui para trás, ó. Ficou assim, ó, essa parte de baixo da nossa caneca com pires, né? Agora a gente vai pegar o fio azul novamente. Aqui a gente vai fazer o círculo mágico. Se você não souber fazer o círculo mágico, pode estar fazendo de quatro a cinco correntinhas, tá bom? E aqui a gente vai levantar uma, duas, três. E aqui dentro a gente vai fazer mais 19 pontos altos. Totalizando lá no final, 20 pontos altos, tá bom? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Aqui eu já fiz meus 20 pontos altos, venho aqui na terceira correntinha, prendo com um ponto baixíssimo. Já puxei meu fio cá para trás, tá? Agora vou queimar ele. E aqui a gente vai subir. Uma, duas, três correntinhas. E para cada ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Até lá no final. Ó, já finalizei a minha carreira, já prendi com um ponto baixíssimo. Agora vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no pezinho, ó, vou fazer mais um ponto alto. Aqui no próximo ponto alto, ó, a gente vai fazer dois pontos altos juntos. Agora essa carreira vai ser todas de aumento, tá bom? Para cada ponto alto de base, a gente vai trabalhar dois juntos, tá bom? Assim a gente vai fazer a tela no final. Dois pontos altos para cada ponto alto de base. Ficando assim o nosso trabalho. Ó, já finalizei essa carreira. Fechei com um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir três correntinhas. E para cada ponto alto de base, a gente vai trabalhar um ponto alto, tá? A gente vai fazer duas carreiras de ponto alto sobre ponto alto. E a gente vai fazer essa aqui e mais uma, tá bom? Não se esquece que eu vou terminar de fazer essa aqui, tá? Que é ponto alto sobre ponto alto. E mais uma, tem que ter duas, tá? Vou fazer as minhas duas e já volto com vocês. Então, aqui, meninas, ó, já fiz as minhas duas carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Fica assim mesmo. Agora a gente vai subir uma, duas, três correntinhas e vai vir aqui no pezinho e vai fazer mais um ponto alto. Agora, no próximo ponto alto, a gente faz um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, aqui a gente fez um aumento e quatro pontos altos. Tá vendo, ó? Um aumento e quatro pontos altos. Agora, aqui no quinto, ó, a gente faz o aumento novamente, que é dois pontos altos juntos. Tá bom? Então, agora a gente faz quatro pontos altos. Um sobre cada ponto alto, ó. Dois. Três. Quatro. Aqui no quinto, a gente faz dois pontos altos juntos, que é o nosso aumento. Tá? Então, essa carreira, a gente vai seguir fazendo isso aqui, ó. Quatro pontos altos. No quinto, a gente faz dois juntos, que é o aumento. Tá bom? Assim, a gente vai prosseguir até aqui no final. Então, aqui, meninas, já finalizei minha carreira. Aí, vocês pegam aqui, ó, a garrafa e vai medindo pra ver se tá dando certinho a de vocês aí, tá? A minha deu super certo, ó, essa pontuação. Se de vocês ficar apertada, vocês fazem mais aumentos. Tá bom? Depende muito do ponto pra outro. Agora, a gente vai subir aqui, ó, três correntinhas. O próximo ponto alto, a gente faz um ponto alto. E essa carreira vai ser ponto alto sobre ponto alto. Tá? É só caminhando, fazendo assim. E as demais também, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Só contar aqui quantas que eu fiz nessa aqui, pra gente tá sabendo direitinho aqui. Eu vou fazer essa carreira minha aqui, ó, e mais sete. Sete. Tá? Então, tem que ter oito carreiras. Aí, depois que eu fizer finalizar as minhas oito carreiras, eu vou vir aqui, vou medir, vou olhar se precisa fazer mais carreiras, ou se só as oito vai dar, tá bom? Então, vou fazer essa aqui, e mais sete. Aí, a gente vai lá, pega a garrafa pet, mede, pra ver se precisa fazer mais, tá bom? Vou terminar o meu aqui, já volto com vocês. Então, aqui, meninas, ó, fiz as minhas oito carreiras, tá vendo? Agora, eu vou pegar a minha garrafa pet aqui, eu vou colocar, puxar bem, olha como ficou certinho. Tá vendo? Agora, a gente vai vir aqui prendendo, ó, com dois pontos baixos pra cada furinho, tá? Aí, a gente vai caminhando, fazendo isso aqui, ó, até lá no final. Vamos, capô. Dois pontos baixos pra cada furinho. Tá bom? Então, não tem segredo, é só caminhando, fazendo isso. Então, aqui, meninas, ó, finalizando a minha carreira, ó, vou vir aqui, ó, fazer mais um ponto baixo aqui. Agora, eu venho aqui, ó, faço um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, a gente vai cortar esse fio aqui, e vai queimar, tá? Ficou assim o nosso trabalho. Tá vendo? Agora, a gente vai pegar a alça, né, que também não tem segredo, viu, gente? A gente faz o nó inicial aqui, ó. Aqui, a gente vai fazer três pontos altos, três pontos baixos. Aqui, ó, um, dois, três. Vou fazer mais um, vou fazer quatro, tá? Vamos ficar espichado. Passa aqui pra dentro desse próximo aqui, ó, vou fazer dois aqui dentro. Dois pontos baixos. Próximo, dois pontos baixos. E a gente vai caminhando, assim, até lá na ponta, até chegar aqui, ó, na ponta, tá? Quando chegar aqui na ponta, a gente vai fazer cinco pontos baixos. Eu vou ir caminhando aqui, e quando chegar ali na ponta, eu volto pra estar mostrando pra vocês como que a gente vai estar fazendo, tá bom? Aqui, meninas, ó, já passei aqui pra dentro, fiz um ponto baixo. Dois pontos baixos. Um, três, quatro, cinco. Cinco pontos baixos. Agora, eu passo aqui pra dentro do próximo furinho. Vou fazer dois pontos baixos aqui. E vou descer caminhando, fazendo meus dois pontos baixos até lá no final, tá? Chegou lá no final, eu volto novamente pra tá mostrando como a gente vai tá prendendo lá. Tá bom? Aí você já coloca suas máquinas de cola quente pra esquentar, pra gente tá finalizando o nosso trabalho. Aqui, ó, finalizando, ó, faço mais um ponto baixo aqui dentro. Vem aqui, ó, pego esse aqui, ó, faço um ponto baixíssimo. Duas correntinhas, vou cortar esse fio e vou queimar. Pra acercar pra trás, ó. E vou queimar. Ficou assim o trabalho. Tá? Vou ajeitar ali pra minha máquina de cola quente pra esquentar e já volto com vocês. Então, meninas, ó, já coloquei ali minha máquina de cola quente pra esquentar. A gente vai dar um pingo de cola quente aqui, tá? Nesses... Só arredar um pouquinho pra cá, ó. Porque hoje eu tô sem a minha extensão. Um pouquinho de cola quente aqui, ó. Deixa eu apertar pra cá. Feito isso, a gente vai pegar o nosso aqui. Se vocês quiserem colar, tá, gente? Se não quiserem colar, não precisa, não. Mas eu vou colar. Fica isso aqui. Aí, pega essa parte aqui, ó, pra um pouquinho de cola quente. Aqui, ó. Precisa ser muito, não. Eu venho aqui, qualquer lugar. Prendo. Seguro, né? Espero secar. Depois que secou, vou com um pouquinho de cola quente aqui por dentro, ó. Essa parte aqui vai ser por dentro. Eu venho aqui na mesma direção, ó. Eu colei essa aqui diferente da outra, tá? Não tem problema, não. Quero não ter colado ao contrário, né? Mas vai ficar assim mesmo. Depois que eu fiz isso, vou pegar as minhas mini rosas. Vou passar a cola aqui, ó, na folha. E aqui no meio. Eu vou vir aqui, eu vou colar ela aqui, ó. Pegar a outra, vou fazer a mesma coisa. Gente, fica muito lindo. Dá pra vocês ver como que ficou super lindo, gente. Espero que vocês façam de vocês aí também, tá? E marca lá no Instagram, pra mim tá vendo o trabalho de vocês. Vou ajeitar a câmera ali e já volto com vocês. Então, foi esse, meninas. Ó, o resultado de hoje do nosso vídeo. Olha que grafinha que ficou. A amarela com as florzinhas alaranjadas. E a azul com as florzinhas azul escuro. Né? Eu gostei das duas. Todas as duas ficou bonita. Tá? Me dizem nos comentários qual vocês mais gostou. Se é da amarelinha ou da azul. Então, o vídeo de hoje foi esse, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês tenham um ótimo final de semana. Tá bom? Aproveita aí, gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal. Deixa o seu joinha. Deixa o seu comentário pra estar me ajudando. Tá bom? E é isso, gente. Até o próximo vídeo, então. Tá bom? Tchau.